Apaixonei-me subitamente por fatos, e de fato não há como fugir. Pergunto se eu deveria caminhar logo antes do tempo e esboçar logo o final. Acontece, porém, que eu ainda não sei como essa história terminará. E também porque entendo que devo caminhar passo a passo, de acordo com um prazo determinado por tempo, até um bicho lida com o tempo. E essa é minha também mais primeira condição, a de caminhar paulatinamente, apesar da impaciência que tenho em relação à moça. Com essa história, eu sei que vou me sensibilizar, e bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou um intelectual. Escrevo com o corpo, e o que escrevo é uma névoa úmida, estalactídeis, música transfigurada de um órgão. E aí E aí E aí